Fala, Nação Rubro Negra, começando mais um Resenha do Crack, eu e o Ramon. Vamos comentar os lances de Flamengo 4, Volta Redonda 1. A gente está na final do Campeonato Carioca, foi um jogaço, né Ramon? Sim, ontem foi um jogaço, uma grande experiência, muito feliz de voltar a jogar, entendeu? Sensação muito boa, feliz em estar em mais uma final com esse time, entendeu? Mas agora o foco total é no jogo de terça, a Libertadores. É isso, a gente vai comentar os lances aqui agora, lembrando que a gente está gravando esse vídeo aqui no domingo, os jogadores estão indo agora para a Libertadores e a gente conseguiu o Ramon rapidinho para a gente fazer essa resenha do Crack. Ramon, já vamos começar. No comecinho do jogo eles fizeram um gol, mas estava impedido também, porque a gente fez muito bem essa linha de impedimento, né? E demorou até bastante no VAR, como é que foi para você ali o VAR demorando tanto nesse começo de jogo? Demorou bastante, mas o pessoal ali já tinha falado que estava impedido, né? Já sabiam, né? Sim, já sabiam, entendeu? Mas atrapalha um pouco, né? A questão de demorar muito, entendeu? Mas o nosso time continuou focado, entendeu? E conseguimos sair com a vitória. É, e aos 11 minutos já, a gente jogando muito bem, o Gabigol acha um bolão para o Michael. O Michael, ele domina bem e joga todo o corpo para o lado para dar uma chapada tirando o goleiro. Comenta esse golaço aí, Ramon. Sim, sim, foi uma jogada muito boa, né? Se eu não me engano, começou com o Vitinho, passou para o Gabi. O Gabi achou o Michael, o Michael foi feliz na finalização, entendeu? E dali o nosso time continuou focado. E o Michael, você já foi até companheiro de quarto do Michael, né? O Michael que está com líder de assistência nesse campeonato carioca, fazendo gol. Está muito bem essa boa fase dele também, né, Ramon? Sim, sim, ele vem numa volupa muito grande, entendeu? Muito bem. E é como se eu disse, ele é o rei da resistência no carioca. Está achando todo mundo. Sim, sim, está muito bem. E aí, aos 20 minutos, mais um gol do Mengão. O lançamento de quem? O Pedro. E aí o Pedro acha o Gabigol. E isso é sacanagem, o Gabigol faz aqui, tira o zagueiro só no drible de corpo. Depois tira o goleiro também, só num toquinho. Um golaço, né, Serol? Sim, sim. O pessoal ali da frente, né, os atacantes, tanto ele, tanto o Pedro, o Michael, eles fazem parecer que é fácil, né, finalizar desse jeito, essa frieza. E comenta também o seu lançamento, né, que foi um lançamento seu pro Pedro, você já tem essa jogada ali, o Pedro gritou, foi na hora que você pensou? Foi sorte, né? Sim, sim. Nunca foi sorte, Ramon. Mas é, jogadaça do Pedro também, ele é muito forte, consegue girar. E deixa o Gabigol também na cara do gol pra fazer o que ele mais sabe, que é botar a bola na rede. Ele tirou o zagueiro e meteu no cantinho. Golaço do Gabi. O décimo gol dele em 10 jogos e depois ainda teve mais. Mais uma jogadaça, o Pedro acha o Gabi. E foi uma jogada bem parecida com o primeiro gol. Aí o Michael ia dar essa chapada, eu imagino que o zagueiro já tava ligado, porque ele fez isso no primeiro lance e ele teve que levar pra esquerda. Mas foi uma boa jogada também. E aí o Gabriel Batista fazendo a defesa, jogou muito, o Batista também, né? Sim, o Batista foi muito bem. Ele tem também a característica que é sair tocando. Sim. Foi muito bem, tanto com os pés, tanto com a mão também. Mais uma defesa do Gabriel. E esse camisa de goleiro tá lindo também, né, Ramon? Fala aí. Tá bonita pra caralho essa camisa. Tá muito linda. E aí uma jogadaça do Matheusinho, que é teu parceiro junto com o Gabi. E o Gabi tá impossível também, né, cara? Vai tabelando, vai levando e fez de direita. Coisa que... Ele fez também contra a União Lacalheira, se não me engano. Tá fazendo vários gols aí de perna direita o Gabi. O décimo primeiro gol dele em dez jogos nessa temporada. Tá voando o nosso artilheiro. Prazer em Deus. E também o Matheusinho que tá dando muita assistência também, né? Tá bom. Conta aí, você que é muito amigo dele, conversa bastante com ele durante o jogo, depois dos jogos. Como é que tá aí o Matheusinho também nessa sequência de assistência? Ele vem muito bem, né? A gente até brinca e fala aí, hoje tem. Hoje tem, assistência do Matheusinho. Eu fiquei rindo, entendeu? Foi muito bem, tá vindo muito bem. Quase todo jogo dando assistência. Muito bom. Jogadaça do Gabi, mais um gol. E a gente fez 3x0 no primeiro tempo. E ainda no final do primeiro tempo, quase que o Gabi faz mais um. O goleiro conseguiu salvar no reflexo. Defesaça também, né? Foi, defesa. Muito bem. E aí no segundo tempo, lançamento de algum jogador aí pro Vitinho. Limpou pro meio. Balaço do Vitinho. Que golaço do Vitinho. E que lançamento, né, cara? Conta aí esse lance. Foi sorte, cara. É sempre sorte, né, Matheusinho? Muito feliz. Feliz que vai acontecendo na minha vida. Meus companheiros. O pessoal mais experiente, o Gabi. Ribeiro, Pedro, Vitinho. Antes do jogo eles conversaram com a gente pra bater tranquilidade. Entendeu? Graças a Deus, fui feliz no lançamento. E o Vitinho mais ainda na finalização. Isso aí já é uma jogada, alguma coisa treinada? Ou foi no momento que você viu? Ele gritou? Foi no momento, é. Ele falou que ia fazer o facão. Entendeu? Eu lancei no espaço. Ele combate com as duas, né? Confunde o adversário. Fui feliz na finalização. É, como você falou, bate com as duas. Ele levou pra esquerda. Parecia que encheu o pé. O zagueiro teve tudo. E aí ele também, de direita também, chuta muito forte. Um golaço pro Vitinho. 4x0 ali no início do segundo tempo. E o Flamengo seguiu pressionando, né, Ramon? Isso que é muito legal do Flamengo, que não para de jogar. Vitinho pro Mateuzinho. Nossa, um bolão do Mateuzinho. Infelizmente, o Pedro ficou por cima nessa. Mas o Mateuzinho, quando chega na linha de futebol, consegue achar muito bem. E, Ramon, aproveitando isso, eu queria te perguntar. O Mateuzinho tava subindo mais e você um pouco mais recuado. O Rogério Ceni falou até disso depois na coletiva. Teve uma orientação pra você jogar um pouco mais recuado? Sim, ele me orientou pra mim ficar um pouco mais. Porque o lado que eles apoiavam mais era o lado direito deles, entendeu? Então ele falou pra mim ficar um pouco mais, mas que eu podia também apoiar. Entendeu? Mas já estava 3x0. Depois fizemos o quarto gol. Eu mantive um pouco mais ali atrás e o Mateuz subiu um pouco mais. Boa, perfeito. E aí no finalzinho do jogo, o João deu uma voadora, acabou pegando na mão dele aí. E o atacante deles bateu muito bem pra fazer esse 4x1. Porque seria uma atuação perfeita também do Gabriel. Foi uma atuação muito boa. Felizmente, no finalzinho ele bateu um pênalti indefensável. E assim a gente faz 4x1 no volta redonda. E estamos na final do Campeonato Carioca. Vamos em busca do tri, né, Ramon? É isso aí, em busca do tri. E aqui eu vou pegar, pra finalizar essa resenha do Crack, algumas perguntas pra você. O Edson pergunta, por que Serol? Porque quando eu era mais novo, era muito fominha de pipa. Entendeu? Gostava muito de soltar pipa. Aí, rapaz, ela me chama de Serol. Aqui, o Caio César pergunta, da fatiada que gerou o gol do Vitinho. Eu acabei de perguntar, né? Foi na hora ali que você já explicou? Sim, sim. Acabou achando ele ali, na hora, numa fatiada. O Denis pergunta, por que... Pergunta se ele sempre foi lateral na base ou já jogou de ponta. Se ele tem facilidade de jogar na última zona do campo. Eu sempre fui lateral. Sempre fui lateral? Entendeu, sim. No meu ex-clube, Novo Iguaçu, joguei alguns jogos como atacante, entendeu? Mas eu sempre fui lateral de Ouri. Sempre gostei de jogar na lateral. Como é que você é cria de Novo Iguaçu? Marcelo pergunta. Ah, eu sou cria de Vila dos Teles, né? Eu sou cria de Vila dos Teles, mas como eu já joguei no Novo Iguaçu, eu ficava muito pelas aquelas partes de lá, entendeu? Eu sou cria de Vila dos Teles. E o Luan, pra finalizar essa resenha, como é ser filho do Gerson? Muita gente diz que você anda igual o Gerson, anda com o Gerson. Comenta aí essa relação tua com o Gerson por aí. Ah, o Gerson, pô, ele tem um pouco mais de idade que eu, mas já é um jogador mais experiente, entendeu? Sempre que a gente, não só ele, mas também todos os jogadores mais experientes, mas ele, a gente que vem do sub-20, entendeu? Dá base para o profissional, ele acolhe a gente, sempre chama para conversar, brinca ali, para a gente se sentir mais acolhido, entendeu? Que temos que ficar mais acanhado, ele vem, acolhe a gente e está mais tranquilo. É isso, essa foi a resenha do Crack aqui com o Ramon. Agora o time está partindo para mais um jogo da Libertadores. Ramon, obrigado, tamo junto. Manda seu recado aí para a Nação Rubro Negra para a gente fechar essa resenha. Flá TV, mais Flamengo para você. Ainda, cria. Ainda. Valeu. Flá TV, mais 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 Fl